Sabe o que tem que fazer? Tem que pegar essas pedras e soltar. Vai ficar mais tranquila. Não se pressione. Cada um tem seu próprio tempo. Me faz muito bem te escutar, Celeste. Agora chegou o momento de você se escutar. Talvez não seja o momento de ficar na frente da câmera. E se fizer isso, tem que ser porque vai te ajudar a superar tudo o que passou. Ai, chega. Você vai me fazer chorar e eu não quero. Obrigada. A Bia me disse que estava ocupada organizando o sou como sou e quando terminar ela vem para o Likes para ensaiar. E aí, ela te falou do streaming? Não, tive sorte dela atender o celular. Eu só espero que dê tudo certo com esse vídeo. A sua foto com a Bia gerou muita repercussão nas redes. É, foi. Mas não tanto quanto o sou como sou. Você pode parar com isso. Bom, foi você que perguntou. Você quer o quê? E aí, descobriu alguma coisa? Não vão acreditar em quem vai participar do streaming. Quem? Desliga o modo suspense e fala. O John e o Yandino outra vez no fandom. Eu não estou acreditando. Outra traição. Temos que fazer algo e urgente. A diretoria está muito nervosa por tudo o que está acontecendo. Querem se reunir com você. Está bem? Está bem. Só deixa... deixa ver o que eu faço e... Amanhã. Amanhã eu falo com eles. Marcos, querem que seja já. Não querem mais desculpas. Marcos, está me escutando? Marcos, tudo bem? Marcos? Marcos? Sim, é uma emergência. Precisamos de uma ambulância. Ele está bem? Tá, tá. Fica calmo. Vai ficar tudo bem. Marcos? Marcos? Então o Marcos está bem. Ele se recuperou. Ah, que bom que foi só um susto. Mesmo assim, nos mantém informados de qualquer coisa. Tá. O que foi? O Marcos teve um mal-estar e acabou desmaiando. Ele está fora de perigo, mas vai ficar em observação por via das dúvidas. Coitado, é que ele está passando por muito estresse. Ele teve muitos problemas esses dias. É, bom, isso e... E toda a porcaria que ele come todos os dias. Ah, tão bem. Bom, mesmo tendo todas as nossas diferenças, eu espero que se recupere logo. Uma boa forma dele se recuperar logo vai ser fazendo a nossa colaboração o quanto antes. Que tal fazermos nosso último ensaio? Tá. Bia, pode pôr o celular no silencioso? Sim, desculpa. É que os meus seguidores estão comentando sobre o sou como sou. Vamos lá. É a primeira coisa que ensinavam aqui no Likes. Bom, eu não quero perder tempo. Quanto antes começarmos esse ensaio, antes eu posso ir embora. Vamos lá.